Uma luz vem dizer que as estrelas vão dormir Não acreditei quando vi Cada passo que eu dou, sinto mais você aqui E o que restou Não há motivo para o sol nascer Não há razão de não ter você Sim, pode ser A verdade não mostra o que restou aqui Sentidos voarão com o tempo as memórias Sejamos ao relento que deixamos Sentidos voarão com o tempo as memórias Só rego aqui dentro Que carrego Pois só agora sei A importância pra mim Do que sempre foi Assim Não há motivo para o sol nascer Não há razão de não ter você Não há razão de não ter você Sim, pode ser A verdade não mostra o que restou aqui Sim, pode ser A verdade não mostra o que restou aqui A verdade não mostra o que restou aqui Cada momento que passa Vejo você Aqui dentro Mostrando o que restou aqui Mostrando o que restou aqui Mostrando o que restou aqui Sim, pode ser A verdade não mostra Sim, pode ser A verdade não mostra O que estou aqui Sim, pode ser A verdade não mostra O que estou aqui Sim, pode ser A verdade não mostra O que estou aqui Sim, pode ser A verdade não mostra O que estou aqui A verdade não mostra Que seja pra sempre O que foi Sonho com medo Escondo um segredo Que sempre te quis Sem rancor Foi Num canto Foi Te expõe E não vai mais voltar Então tira as mãos de mim Então tira as mãos de mim De mim que não posso voltar a sentir essa dor Então tira as mãos de mim Então tira as mãos de mim Não fui eu que apontei o revólver em seu coração Foram-se os anos Mudaram-se os planos Quando te esqueci Você voltou Se tornou presente Se tornou presente Tira as mãos de mim De mim que não posso voltar a sentir essa dor Então tira as mãos de mim Então tira as mãos de mim Então tira as mãos de mim Com a alma Se eu pudesse Escrever Pra colher A semente A flor E pensar Outra vez E dizer Outra vez Se eu pudesse parar E pensar com a alma livre Então tira as mãos de mim De mim que não posso voltar a sentir essa dor Então tira as mãos de mim Então tira as mãos de mim Não fui eu que apontei o revólver em seu coração Rasga o som que te faz bem Esconde tudo pra não magoar O que passou, passou Derruba o mundo que sonhei Esconde tudo pra não magoar O que passou, passou Adeus é mais um som E cada vez que eu vi, eu nem vi fingir E tudo aquilo que te faz sorrir Me entrego a uma só Naquele dia eu vi você sorrir E é mesmo assim O mundo ao redor de mim As coisas tão confusas e ninguém pra te ajudar E é mesmo assim o mundo ao redor de mim E é mesmo assim o mundo ao redor de mim As coisas tão confusas e ninguém pra te ajudar A força que te faz bem Esconde tudo pra não magoar O que passou, passou Derruba o mundo ao redor de mim Derruba o mundo que sonhei Derruba o mundo que sonhei Naquele dia eu vi você sorrir Não parecia Não parecia E é mesmo assim o mundo ao redor de mim As coisas tão confusas e ninguém pra te ajudar E é mesmo assim o mundo ao redor de mim As coisas tão confusas e ninguém pra te ajudar Pare e veja momentos que remetem a minha tristeza Saia, descubra, em meio a volta, ache solução Sinta, escuta, a liberdade falar Volte a voar, sempre no escuro Levanto o meu corpo e começo a pensar Já tentei te mostrar que palavras são feridas Que não vão mais durar E assim será Te mostrei meu olhar Mas nada em sua vida Vou mudar E assim será Tento dizer Que não há Nada aqui Tudo Vai mudar você Entendeu O que podia ser O rosto já não tem Efeito Enfim Tudo Vai mudar você Entendeu O que podia ser O teu corpo já não tem Razão Pra mim Já tentei Já tentei te mostrar Que palavras são feridas Que não vão mais durar E assim será Toda verdade Toda verdade Que passa por mim Fica a saudade Pra ver Se é ruim Tudo Vai mudar você Entendeu O que podia ser O teu rosto já não tem Efeito Enfim Tudo Vai mudar você Entendeu O que podia ser O teu corpo já não tem Razão Pra mim E aí Tudo vai mudar você Tudo que podia ser Teu rosto já não tem Efeito, enfim Tudo vai mudar você Tudo que podia ser Teu corpo já não tem Razão pra mim Teu corpo já não tem Teu rosto já não tem Razão Muitas formas de expressar Sentimento Um minuto se parecem meus momentos Então rasga Sua história E me mostre uma vida em que a luz não pode refletir Tente entender Pra recomeçar Tente entender Pra sua vida mudar Então rasga Sua história E me mostre uma vida em que a luz não pode refletir Tente iludir A alegria que não tem memória Memória No jogo da vida começa a sua história História Não vou deixar Todo o tempo que ficou pra trás Mas não vou deixar Não vou Tente entender Pra recomeçar Tente entender Pra sua vida em que a luz não pode refletir Então rasga Sua história E me mostre uma vida em que a luz não pode refletir Tente iludir a alegria que não tem memória 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 No jogo da vida começa a sua história História Da guerra que foi tão ruim só resta A derrota A derrota Não posso dizer que talvez eu te quero de volta Retro billet Não puzzles A derrota Tem que meninas A derrota Vou ficar Pra sua vida Nãoikit Não fija from O